Programa Mania de Médico, apoio cultural de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Doutor Estério, as dores de cabeça melhoraram, mas elas voltam mesmo tomando medicamento. Como resolver isso? Existe um mecanismo e uma forma de tratamento que consiste na prevenção com medicamentos. Eu queria que o senhor voltasse a falar no seu programa sobre o benefício, o auxílio doente. Ainda persistem algumas dúvidas. E a cura gay, doutor Estério, o senhor vai comentar alguma coisa a respeito? Nós gostaríamos de ouvir qual é a forma correta de proceder se tivermos algum caso. Agora nós vamos começar o programa e todos esses assuntos vão ser discutidos e dados finalizações para que você possa viver melhor. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa do projeto Mania de Médico. Para quem ainda não me conhece, eu sou o doutor Estério Léo Peçanha, médico, jornalista e autor deste projeto que está levando vocês informações a respeito do mundo médico. Esse programa, como vocês já sabem, é dividido em alguns blocos. O enfoco, que é este aqui, que é reservado para aqueles assuntos master, aqueles assuntos que nós falamos ou vamos falar durante três a seis meses. No momento, nós estamos falando sobre cefaleia, dor de cabeça, a doença que acomete em torno de 10% a 30% da população mundial. Mas para quem trabalha com cefaleia, como eu, em várias cidades, mais de 20 cidades, sabe muito bem que passa desses 30%, é muito mais do que 30%, é muita gente de cada 10 consultas, para vocês terem uma ideia, praticamente 7 a 8 é dor de cabeça, se não forem as 10, né? Dos mais variados tipos de dores de cabeça. E para relembrar a vocês, a dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional. Em contrapartir daquilo que a população acredita ser a enxaqueca mais comum, não é, a cefaleia tensional. A cefaleia tensional é aquela que acomete as pessoas em algum momento da vida, é depois de uma tensão, é depois de uma bebedeira, depois de uma noite mal dormida, entendeu? Depois que a pessoa, por exemplo, está acostumada a dormir todo dia às 11 horas da manhã, desculpe, a dormir às 11 horas da noite e a acordar cedo, e quando chegam no fim de semana, essas pessoas começam a acordar para o lado de meio dia, aí acorda com dor de cabeça. Mas essas pessoas, geralmente, têm uma predisposição a ter dor de cabeça. Também já falamos aqui que há uma prevalência de dor de cabeça nas mulheres, por alterações hormonais, não é? Falamos também que existe a cefaleia na infância, tá? A cefaleia em que a mãe corre para os consultórios de pediatras, de oftalmologistas, de otorrino. Por quê? Porque essas mães, acreditam, ouviram falar que a dor de cabeça, ela é devido a problemas dos seios da face, tem dores aqui. Elas acham que, por exemplo, a dor de cabeça é por causa de problema oftalmológico. Elas acham que a dor de cabeça é por causa do fígado. Quando, na verdade, a dor de cabeça é uma alteração do cérebro. A pessoa nasce com uma predisposição a ter dor de cabeça. Mas, doutor Estélio, eu ouvi falar também que pessoas que não têm parentes, não têm nada, têm uma pancada na cabeça e têm dor de cabeça. É verdade. Isso acontece. Nós chamamos isso de cefaleia secundária. Não é? O que é cefaleia secundária, doutor Estélio? Cefaleia secundária é quando existe algum fator extrínseco ao cérebro. Pode ser uma pancada, pode ser um aneurisma, pode ser um traumatismo craniocefálico. Isso pode acontecer. Mas o grande problema do paciente não é esse. É aquele paciente que normalmente tinha uma vez, duas vezes por mês, uma vez só por semana, três vezes por semana, começa a ter quatro a cinco vezes e reclama que, olha, não está dando, eu estou me entupindo de remédio. E aí sim ele tem um encaminhamento para o neurologista. E aí o neurologista vai proceder. Mas você vai esperar aí um minutinho que eu já volto para finalizar esse assunto e dizer como é que você pode fazer a prevenção e como é que os especialistas em dor de cabeça procedem. Só um minutinho. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Oi pessoal, estamos de volta, não é? E estava dizendo aqui que a dor de cabeça que o indivíduo sente uma, duas, três vezes até ele consegue resolver com o clínico geral Mas tem um determinado momento que não que essas dores de cabeça tornam-se permanentes e ele aí sim é encaminhado para um especialista Esse especialista é o cefaliata é aquele neurologista que ele estuda dor de cabeça e que ele acaba se especializando no assunto como é o nosso caso Nós participamos dos congressos de cefaleia em Xiqueca e esse ano, inclusive, vai ser na cidade de Tiradentes em outubro Mas estamos dizendo o seguinte, pessoal Essa dor de cabeça, primeiro, é feita uma anamnese e eu convido você que está em casa quando for ao médico especialista é ter um determinado comportamento Você, eu sei que você tem preocupação de levar todos os exames de dizer, doutor, já tomei isso já tomei aquilo já fiz a ressonância não adianta nada minha dor de cabeça já tomei também o remédio de outro colega do senhor mas ela não funciona a dor até some depois ela volta Como é que eu vou fazer com isso? O senhor tem a solução? Meu amigo isso nós chamamos de prevenção da dor de cabeça Você tem que ser informado primeiro dor de cabeça é uma alteração de uma estrutura do cérebro chamada sistema límpico fica lá no tronco cerebral no meio da cabeça bem aqui na fossa posterior só a tomografia não mostra o raio-x não mostra só a ressonância você precisa saber que mais de 30% da população mundial tem dor de cabeça geralmente é de origem hereditária ou seja tem alguém na família e tem que passou isso para você ah meu pai não tem minha mãe não tem doutor sim mas procura ver se sua avó não tinha seu tio não teve está entendendo? mas enfim doutor como é que o senhor pode me ajudar? então nós vamos ter que entrar com uma medicação você já está tomando os analgésicos né? comões tem alguns tem diversos no mercado eu geralmente para tirar a dor de cabeça eu entro com uma fórmula aprendi isso fui treinado com um médico chamado Edgar Rafael que disse Estélio manipula foi doutor até que estudei aprendi eu manipulo e tiro as dores de cabeça o problema realmente é aquele paciente que desaparece a dor mas ele diz doutor a fórmula do senhor foi excelente mas continua a dor elas voltam qual medicamento qual tipo de estrutura de tipo de droga agora o senhor vai entrar nós chamamos isso de drogas moduladoras são aquelas medicações que vão até o cérebro e vão dizer assim para de dar dor de cabeça quais são elas? nós podemos tem várias classes a classe dos antiepiléticos que nós podemos e que assusta muito o paciente o mais comum é o valproato de sódio de valproato de sódio também pode ser usado a lamotrigina pode ser usado topiramato não vou aqui me estender muito porque isso é com o médico tá certo? então é preciso que essas medicações sejam utilizadas também pode ser utilizado bloqueador de cálcio isso aí nós usamos a sinalizina em pequena dosagem crianças na prevenção tudo bem podemos também usar a classe dos benzo diazepínicos a mitriptilina a nortriptilina em pequenas dosagens apesar de que a mitriptilina é uma droga que a mulherada não gosta muito porque reclama porque diz que engordam o doutor Rafael fez um trabalho inclusive dizendo que as mulheres engordam uma grama meia grama mas elas não gostam nós não usamos muito tá entendendo? então a verdade é o seguinte tem um outro problema que tem que ser afastado que você tem que saber o paciente reclama dizendo doutor eu usei um mês mas continua a minha porcaria meu amigo aí eu digo meu amigo existe um tempo para esse medicamento fazer efeito outra coisa quando você for no consultório e é costumeiro o doente dizer pra mim que eu não falei ó você tem que fazer o diário da cefaleia o que que é o diário da cefaleia? você vai anotar o dia que você teve dor quantos comprimidos de analgésico você tomou tá e não deixar de tomar o medicamento na prevenção você fazendo isso você vai voltar pro consultório do médico pra relatar a partir daí ele vai corrigir a diretriz que você vai ter que tomar claro tem muito paciente que não quer que é milagre nós não fazemos milagre fazemos medicina tá entendendo? a importância disso é que o médico fica sabendo por exemplo o cara tá com problemas pessoais tá com a vida toda descansada não tem que mandar esse indivíduo pra terapia e explicar pra ele meu amigo você vai ter que mudar o estilo de vida você vai ter que ter um horáriozinho pra você fazer suas caminhadas você vai ter que ter um horáriozinho pra você fazer aquilo que você gosta eu por exemplo eu gosto de chegar em casa tomar um banho e ficar deitado pelado na minha cama lendo o Estadão e ouvindo o Julio Iglesias aí entra minhas duas filhas e eu digo papai isso é brega e eu digo aqui é meu quarto não o seu então meu amigo isso aqui é pra dizer pra você você tem que fazer aquilo que gosta doutor eu gosto de tomar um sorvete eu gosto de ver o Palmeiras jogar e ganhar do Corinthians eu também meu amigo eu também aliás prazer de palmeirense não é ganhar campeonato é ver o Corinthians perder campeonato isso dá uma felicidade danada é ler um bom livro entendeu então meu amigo você pode ter se você é casado ter mais relações sexuais o ministro inclusive na época da Dilma falou isso a Dilma fez assim hum entendeu sim é verdade porque você fazendo isso tendo mais relações sexuais aumenta a serotonina serotonina é o neurotransmissor do prazer da felicidade pratique isso mesmo se é que você gosta é claro se você não gostar vai fazer o que né então pessoal muito obrigado a atenção de vocês e daqui a pouco eu volto no fique por dentro especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dimed é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora no bloco Fique por Dentro Esse bloco Esse bloco é destinado para aqueles assuntos que você me pede por e-mail você me pede por telefone você que manda 100 mensagens de texto dizendo Doutor eu quero esse assunto fala nesse e adivinha qual o assunto que pediram de novo para eu falar É esse mesmo pessoal o auxílio doença De novo, doutor? Sim, meu amigo mas me pediram para falar de novo e eu vou ter que falar porque 90% do pessoal que vai em consultório médico eles enrolam passam e falam Doutor preciso de um laudinho para conseguir auxílio mas meu amigo você não está tão mal assim Pô, não posso trabalhar doutor eu estou cansado paguei muito de INSS vê o que o senhor pode fazer Pois bem então vamos deixar claro aqui vamos comentar primeiro o roteiro se você vai em consulta o que que acontece você vai ser exame você vai contar a sua história não adianta chegar já dizendo jogar um bolo de exame que isso não vai funcionar sugiro a você contar a história doutor eu sou trabalhador da metalúrgica tal tenho dores na coluna tenho dores tem caracacea tenho dor no joelho e doutor meu pé está todo travado para aí meu amigo então o médico vai examinar vai ver se tem alguma coisa e vai pedir os exames complementares pois bem o cara disse o seguinte mas doutor eu não consigo trabalhar porque eu tenho dores na coluna muito bem você tem direito de um a quinze dias de atestado tá então direto eu já faço vou te dar quinze dias para você se afastar enquanto você faz os exames posteriormente o cara volta então ele volta a gente vê se tem problemas na coluna deu hérnia de disco companheiro isso protocolado hein companheiro você tem uma hérnia de disco eu estou encaminhando para você parte médica pessoal estou encaminhando você para o SUS se o cara não tiver convênio naturalmente ou se não for autogestão enfim encaminhando você para a neurocirurgia doutor me desculpe mas eu não quero cirurgia esse é um direito do paciente tá agora o que você precisa entender é o seguinte é protocolo nosso isso é em tudo que é hospital imposto de saúde em clínicas comunitárias que eu atendo bastante protocolado se você não quer a cirurgia você vai ser encaminhado para a ortopedia tá ah doutor mas é eu já passei pelo ortopedista ele diz que é com um neuro o senhor não é neuro afinal de contas o senhor é neuro ou não é sou meu amigo sou neuro então é com o senhor não vou para o ortopedista bem meu amigo aí nós temos um problema né você não quer operar o que que você quer então vou instituir é para você uma série de fisioterapias e rpg que é reeducação postural global doutor o senhor não entendeu o nome eu quero um laudinho ah bom eu soube até que o senhor é perito doutor ah bom então tá certo vamos fazer um laudinho para você e para o o benefício tá certo o que que acontece o indivíduo vai para o bendito da perícia e o colega lá naturalmente tem uma série de critérios a primeira delas diz respeito ao seguinte tem que ter exame então se você que tá em casa tem problemas de coluna da cabeça tem crise com você você tem que entender que você tem que fazer uma eletroneura uma ressonância tem que fazer fisioterapia se você não tivesse esses três itens de tratamento o colega não vai dar o benefício para você então como proceder você vai esperar um pouquinho aí eu já volto e nós conversamos como é que vai terminar essa história criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271-2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativafórmulas.com.br você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jogariuna Oi pessoal, estamos de volta então nós estamos dizendo o seguinte você fez todos os exames e foi ao perito e você volta e diz o seguinte doutor, seu laudo não serviu para nada meu amigo, não é que meu laudo não serviu eu avisei a você que você se tem hérnia de disco você tem que até o SUS para você marcar sua cirurgia olha doutor, não sei se o senhor sabe mas existe um negócio chamado Constituição Brasileira e a Constituição me dá dois direitos primeiro de decidir sobre a minha vida isso, lindo eu ver isso segundo lugar, o corpo é meu e eu faço o que eu quero a sua obrigação é fazer um tratamento olha Jorgen, eu respondo assim concordo plenamente com você a Constituição te dá esse direito ao perito te dá o direito a ele dizer que não vai te dar o bendito do benefício como é que eu procedo doutor Steli? você procede o seguinte tenta três vezes se não conseguir três vezes você tem que entrar com uma ação judicial ou vai para a federal ou na justiça comum em alguns casos tem dado certo eu como sou perito judiciário quando chegam esses pacientes eu digo ó meu amigo você quer operar? não quer operar? não, não quero operar bom, então eu sugiro você a fazer realmente um tratamento com reumatologista agora aí que vem que você precisa saber o que é a pauta desse programa hoje a respeito do auxílio doença o auxílio doença ele é um benefício concedido garantido ao trabalhador provisoriamente na Constituição de 1988 e ela foi normatizada em 1991 na lei 80.213 80.213 e o artigo 61 diz o seguinte você tem direito a 91% do seu salário tá? então se você recebe a fortuna de 950 reais você vai receber só em torno de 800 790 810 reais tá certo? outro problema eles têm o Ministério da Saúde ele tem um protocolo em relação a isso que você o brasileiro ele entende que ele tem direito mas ele não entende que existem regras do jogo quais são essas regras? por exemplo para problemas de poluna ele tem um período tal três meses por exemplo que você vai receber o benefício passou esse período ou você vai resolver o neurocirurgião vai ter que dizer é cirúrgico? não é cirúrgico? aí que começam os problemas com o paciente por que começam os problemas? é simples o paciente quer e isso são dados do Ministério do Trabalho da Saúde da Previdência o seguinte o cara resolver resolveu fazer do auxílio doença um benefício para ele ficar coçando a paciência ah doutor estéril não acredito que o senhor está dizendo isso infelizmente uma parcela significativa de pacientes querem isso eu não vou dizer o nome da cidade porque nessa cidade que eu estou relatando aqui os pacientes me adoram não tenho problema nenhum com ele mas é uma cidade de moradores migrantes do Nordeste uma cidade extremamente pobre então para você ter uma ideia a mãe chega com os quatro filhos e eu pergunto o que a senhora tem ela diz doutor Estério eu quero carta para Loas Loas é um benefício que o instituído no governo do presidente Lula muito conhecido de vocês atualmente se você não conhecia porque a televisão fala de cada dez palavras dez é sobre ele é um benefício para aquelas pessoas miseráveis aí ela diz doutor eu quero o Loas que o senhor faça a carta para meus dez filhos que estão aqui para os meus cinco filhos também quero para mim também quero para o corpo quero relatório também de carteirinha tá carteirinha municipal carteirinha estadual carteirinha interestadual olha só mas eu nem perguntei porque que seus filhos tem não na verdade doutor não tem porcaria nenhuma mas eu tenho direito eu soube que eu tenho direito você vai dizer o que meu amigo em uma hora dessa agora só para nível de informação as doenças mais comuns que o ministério da saúde da previdência relata primeiro lugar estão os problemas de coluna eu concordo tem uma parcela de pacientes que tem por exemplo artrose de coluna não tem jeito agora o problema é que um país está quebrado minha senhora e o governo tenta limitar vai fazer o que depressão leve isso aqui eu acho injusto porque eu atendo pacientes com depressão e não é leve não é depressão grave mesmo só que isso é subjetivo o cara diz doutor eu vou tentar me suicidar eu não aguento mais meu pai tosse para aquele time quer que eu seja esse time horroroso mas eu quero ser palmeirense eu vou fazer o que eu vou me suicidar meu doutor o cara vai eu tenho que dar o relatório para ele aí ó alterações do nervo ciático que é a mesma coisa que a hérnia de disso comprime o nervo ciático vai para a perna do indivíduo aí é cirúrgico o cara não quer operar aí o perito também não dá o benefício terceiro ponto quarto né que é o quadro de paniculite olha só que é a inflamação de um de um de um pelo o cara e tem colega acho que é clínico geral que tenta dar o benefício para o cara mas convenhamos vai que o cara tenha um fio de cabelo lá e se for mulher lá um pus imagina como isso é inconveniente aonde doutor não minha senhora não posso falar não na televisão não pode mas ela naquele local ou nas nádegas vai que o cara está sentado ai ai está doendo realmente é três meses mas o cara quer que continue o benefício está entendendo então não tem condições outra coisa se você não está com você entendeu o médico não tem culpa a maioria das pessoas já doutor muda o relatório aí ou me pede para colocar um CID teve uma mãe por exemplo que me pediu na frente dos três filhos doutor põe um CID de retardado mental mas minha senhora ficou doida ai o filho dizia doutor mamãe eu não sou doido não é sim menino fica quieto diz que é doido para o médico dar olha só como é que é o Brasil eu não vou dizer o nome mas isso acontece direto eu falei com o secretário da saúde ele problema seu doutor se vira nos 30 ai a gente pede para fazer uma reunião uma reunião por exemplo com a aviação da cidade o secretário não vou pedir reunião mas eles estão pedindo ai o empresário reclama olha como é que é a situação do médico minha senhora por isso que tem esse programa para a senhora entender e eu sei que uma parcela significativa dos meus telespectadores daqueles meus fãs aqueles que acompanham diz que grava tem uma senhora que inclusive mandou um e-mail para mim dizendo doutor estava fazendo amor para o meu marido disse não pera ai que eu estou vendo o doutor estéril falar pega essa merda joga essa porcaria fora eu falei minha senhora não precisa tanto pode ser depois de manhã entendeu mas isso acontece tem gente aqui isso aconteceu não precisa exagerar está na internet tá bom pessoal muito obrigado pela atenção pela audiência tem mais de 10 mil pessoas de visualizações só 300 claro um pouquinho de casusa aqui para dar um para estimular você aí a me ver né quero também dizer para você o seguinte o nosso site www.medicinaempauta.com.br está funcionando tem muita gente dizendo o seguinte doutor eu me inscrevi e o moçulmo responde ô meu amigo tem que pagar um valorzinho lá para pagar a pessoa que fica lá ah tem que pagar de lá então não quer ou não então não vai ser possível entendeu que até o médico sem fronteira precisa pagar uma taxazinha também mas entra lá faz a inscrição acerta direitinho que você vai ter uma senha para tudo que você precisar então obrigado volto daqui a pouco no Deu na Imprensa a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Especializada em Diagnóstico por Imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Oi pessoal meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras Franco da Rocha e Francisco Morado o nosso site já está no ar o www.medicinaempauta.com.br se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde você clica lá em tornar-se associado segue todos os passos e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde além disso no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morato a mesma coisa gente você agora não pode reclamar mais você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda é só clicar no site um abraço pessoal Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal tudo bem? Estamos agora no bloco Deu na Imprensa Esse bloco é para aqueles assuntos que saem em jornais rádio televisão na internet e você gostaria que eu falasse comentasse que fosse um médico com formação jornalística A nossa pauta hoje é um assunto que já deu tudo que tinha que dar na televisão A cura gay Entendeu? A cura gay Pode agora Olha você já se mexeu todo aí na poltrona Isso meu amigo vem pra cá é nós vamos falar sobre esse assunto Ó pessoal não tem nada contra mas vou ter que falar sobre o assunto discutir aqui no estúdio está lotado aqui de pessoas interessadas no assunto Então vamos lá comentar editor cinegrafista até quem não tem nada a ver lá da produção do mais está lotado aqui quer saber minha opinião Muito bem Olha o que acontece é o seguinte tudo começou com uma pseudo psicóloga que eu vou dar até o nome pra vocês se eu melhor não dar o nome dela né mas essa senhora entrou em Brasília ela inclusive a televisão a Globo mostrou que ela é assessora de um deputado ela entrou com um processo solicitando o direito de praticar fazer um trabalho a nível de psicoterapia pra rever a possibilidade do indivíduo deixar de ser homossexual ser lésbica ou qualquer coisa desse tipo tá uma imbecilidade primeiro pra deixar de marca maior tá certo precisa informar todos vocês que desde 1999 a organização mundial de saúde deixou de considerar o homossexualismo como doença e a partir daí todos os conselhos de medicina de psicologia seguiram a diretriz da organização mundial de saúde mas infelizmente essa senhora entendeu infelizmente entrou com uma ação na décima quarta distrital do judiciário em Brasília e o juiz Valdemar Carvalho deu uma liminar aceitando essa possibilidade mesmo pra você deixar claro que essa senhora é dona Ângela tô procurando aqui o nome dela né tá a missionária né dona Ângela é Rosângela Alves Justino foi autora dessa liminar e que ela conseguiu o direito de tratar o conselho federal de psicologia que tá caiu de pau o de medicina também vai fazer a mesma coisa e que a tentativa é de reverter essa possibilidade o ato dessa dessa senhora e desse juiz que a gente não entende como é que entrou nessa ele mesmo alega que não não sabe muito a respeito disso mas que arvorou no direito de decidir sobre o direito da pessoa optar pela sexualidade né isso acabou levando ao seguinte reação de toda comunidade LG PP né lésbicos gays etc etc no sentido de fazer movimentos de ir à rua de reclamar de tudo mais fazer protesto porque do absurdo da situação tá o que que acontece até o nosso meu ídolo meu amigo Dr. Drauzio Varela também já tinha gravado um vídeo que foi colocado no Fantástico em que ele deixa bem claro o Drauzio Varela autor de Carandiru né Prisioneiras de tantos livros já tinha um vídeo antigo dizendo o seguinte você não é o x o y que faz você ser homem ou mulher ou o que você nasce dependendo do xx ou xy foi você ser do sexo masculino ou feminino mas a opção sexual é de cada um ela vai com o tempo você vai decidir espera só um pouquinho aí que eu volto a comentar sobre o assunto tá bom pessoal criativa fórmulas criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone três dois sete um vinte e oito onze e whatsapp nove nove sete meia zero nove um três nove compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem a de med é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo de med ponto com ponto br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem unidades em Campinas Jundiaí Oi pessoal estamos de volta aqui falando sobre a cura gay um assunto que interessa muita gente e nós estamos aqui falando de forma séria nós vamos lembrar aqui também que tudo isso começou com um projeto de lei no Congresso Nacional de número 4931 barra 2016 do deputado federal Ezequiel Teixeira do PTN do Rio de Janeiro na época criou um rebuliço e ficou aquilo calado mas a bancada evangélica nunca deixou de tentar de alguma forma fazer arranjar algum grupo que faça um tratamento para reverter a opção sexual do indivíduo pois bem a gente ainda não sabe mas provavelmente pelas repercussões do caso deve-se eliminar deve-se caçada e pelo que foi dito na reportagem da Rede Globo essa missionária que inclusive parece que era psicóloga e foi caçada o direito dela de trabalhar no assunto mas como ela é missionária e fazer terapia alternativa basta ter um curso e a pessoa faz né se arvora no direito de dizer que pode tentar reverter eu não sei como né mas não funciona não é verdadeiro é preciso deixar claro também que nos Estados Unidos em 1970 na cidade de Stonewall nos Estados Unidos na América houve uma perseguição aos gays às lésbicas e que a polícia sentou o sarrafo nele porque ele estava tentando protestando pelo direito de exercer de fazer alguma coisa né a partir daí com com esse evento houve uma defesa muito grande desse grupo LGBT de defender os direitos civis dos gays e que parece que conseguiu e essa luta continua até hoje em relação ao Brasil continua esse tipo de procedimento de que o seguinte como é que é que a gente se porta com 32 anos de profissão gente eu recebo todo tipo de paciente dependente de drogas e algumas mães que tentam levar filhos de 14 12 anos que percebem que essas que esses essas crianças esses adolescentes estão tendendo para o homossexualismo como é que é o procedimento primeiro lugar ouvir tranquilamente a mãe chora reclama diz que precisa da ajuda o senhor foi muito bem indicado diz que o senhor trabalha com um grupo de psicólogas o que é verdadeiro na verdade eu encaminho para pessoas de confiança que fazem parte do meu grupo quando é também para fazer uma ressonância eu já tenho um local e eu indico e dou duas, três opções para não fazer lobby especial para aquele grupo só quando é um exame por exemplo como o Lico que eu tenho gente que eu confesso em relação a isso eu ouço a história da mãe examino a criança pergunto todos os dados sobre o nascimento sobre a primeira infância e sobre a adolescência e o que que aconteceu ela relata olha peguei dando um beijo bababá bababá e eu gostaria que o senhor fizesse um exame para pela minha experiência se eu disser e me de a mãe não tem nada a ver seu filho é homem mas ele tem o direito de optar a sexualidade dele ele optou por gostar de outro homem por se apaixonar ou tive nesses 32 anos 50 casos mais ou menos 30 de homens e mais ou menos 20 de meninas que optaram então a mãe fica revoltada e para eu não chocar e não perder a confiança da mãe espera um pouquinho mãe vamos fazer uma ressonância magnética vamos fazer porque aí você vai me criticar eu sei que tem uma parcela da comunidade porque você deveria impor não o consultório é meu a credibilidade é minha a confiança para mandar o paciente é meu meu amigo entendeu e não seu então eu peço a ressonância peço o cariótipo peço todos os exames e mostro para a mãe está aqui mãe deu normal não me convencer não me convenceu doutor eu não estou convencida e o senhor também acho que não está convencido não eu estou convencido quem não está é a senhora então o senhor não acha que tem que fazer um tratamento psicoterápico com meu filho não mãe não precisa fazer quem tem que fazer um tratamento psicoterápico é a senhora entendeu quer saber o resultado como é nesses anos todos de profissão como é que terminou 70% aceitou aquilo de eu dizer que não é problema de que seu filho tem não é doença minha senhora entendeu é uma opção sexual eu vou aqui falar uma frase que eu vi a Rogéria falou e que eu vi na internet bicha não morre vira purpurina meu bem vamos tratar o seu preconceito tá certo eu vou terminar assim agradecer a todos vocês pela audiência tá certo a todos os meus telespectadores muitos de vocês tem ligado pra mim tem entrado na no site da gente qual que é doutor Steli é o www.medicinaempautatudujunto.com.br por meio dele você se torna associado e você ganha uma senha essa senha você vai poder falar comigo a qualquer hora eu passo a ser o médico online pra você para orientações médicas doutor Steli e muitos de vocês tem feito isso tem entrado via face tô eu lá escrevendo meu jornal alguma coisa entra uma pessoa pra falar sobre medicina eu queria dizer a você o seguinte eu não posso falar sobre patologia nenhuma no face porque o face é aberto gente ele é público as informações podem ser vazadas ah eu queria marcar uma consulta eu dou o telefone e isso é olha não posso falar ah doutor eu queria falar sobre a minha mãe não posso falar ah o senhor quer doutor é que eu pague pra entrar ficar associado ó pensa o que a senhora quiser o objetivo o objetivo da gente é criar um mecanismo pra que você tenha um médico para resolver pra orientar não é consulta médica é orientação sobre receitas sobre como fazer com meu pau meu pai tá sentindo leva pro pronto-socorro pra resolver problemas orientações sobre medicamento tá certo pessoal então muito obrigado a todos vocês um abraço e eu volto no próximo programa você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativafórmulas.com A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Legenda Música Obrigado.